Oi, galerinha, tudo bem? Olha só, hoje a Tia Verônica veio fazer uma página muito legal com vocês. Vamos lá para o livro Desenhar, página 31. É uma atividade, galerinha, que vocês adoram. Pintar, pintar usando tinta. Eu sei que essa turminha ama, então que tal a gente criar cores? Que é a proposta dessa página. A Tia Verônica já mostrou para vocês as cores primárias, né? Que é amarelo, azul e vermelho. E se a gente misturar essas cores, a gente pode criar outras. E hoje nós vamos fazer isso. Vamos criar, vamos misturar a cor azul e a cor amarela e vamos criar uma cor. Qual cor será que vai surgir daqui, galerinha? Vamos ver? Ó, a nossa página é essa aqui, ó. E a sugestão é que a gente misture as duas tintas dentro de um saquinho. Tia Verônica já fez isso. Quem não tem o saquinho em casa, não tem problema, pode misturar no potinho. Mas deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu misturei o azul com o amarelo. E olha o que está saindo, galerinha. Está saindo a cor verde. Olha que legal. E então, com a cor azul mais amarelo, dá a cor verde, galerinha. E o que nós vamos fazer depois dessa mistura? Vamos pegar o pincel e vamos fazer a nossa atividade. Para quem está sem um livro em casa, pegue uma folhinha de ofício branca e misture as duas cores. E faça um desenho bem lindo e mostre para a tia Verônica. Combinado? Ó, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.